Oi galera, estou aqui na rua Aquiles, Obacaxiri, Atuba E consegui a pavimentação definitiva, não, a pavimentação e manutenção no buraco que estava aqui já há meses Mesmo na chuva, vim aqui filmar, porque é um compromisso com o canal Então, consegui a proeza Obrigado aí, Prefeitura Municipal de Curitiba, a Secretaria de Pavimentação e Manutenção Obrigado ao Rafael Greca Macedo e ao vereador Beto Moraes, do lado do Bocairão Que tem me ajudando muito nessas obras aí em Curitiba Tudo por uma curitiba melhor e para todos Aqui é meu dito de b-boy, o youtuber Que faz as obras voluntariamente, a melhorar o cotidiano e as infraestruturas de Curitiba Valeu, salve, boa tarde Para você que vem para os catófilos nessa escolinha aqui, não vai mais ter dificuldade com o teu carro nos buracos Pois foram fechados Olha esse buraco aqui Meu caraca, mano Pois é, tinha um buraco ali, galera Só que Foi fechado Mas Ele está embaixo dessa água aí, ó Meu caraca, mano Será que está entubida a água aqui? Olha, o bloco está aqui, ó Não dá para entender, cara O que tem esse recuo aqui, cara Esquisito, hein Estamos aqui no guardião da Rosa Cruz Esqueceu o nome de cachorrinho, hein Corpo de cabeça de humano e corpo de leão Então é isso aí, galera Aqui é o meu dia de um b-boy Ajudando o próximo De graça Tentando lutar por Curitiba Aqui no Abacaxiri É... Tem a página Vila Nova Esperança E a página Uma Curitiba Melhor para Todos no Facebook E o canal do meu dia de um b-boy Youtuber Se inscreva Compartilhe De like Estamos juntos por Uma Curitiba Melhor Para Todos sem Nenhuma Classe Sabe Esse aí Boa Tarde Tudo de Bom Muito bom A próxima